Senhores, iremos começar a marcha de 24KMs aqui agora, até o campo do CFC. Quem não tiver aí, dá um grito. Nossa senhora, Tenente, eu perdi. Água, Tenente? Três horas da manhã? Mas foda-se, vai todo mundo pra água a si mesmo. Muito bom, senhores, muito bom. Agora podem sair da água. E eu quero todo mundo saltitando pra não terem hipotermia. Bora, a um, dois? Sim, senhor, Tenente, sim, senhor. Esquerda. Esquerda. Ô, Tenente, eu queria ver com o senhor também, Tenente. Se eu posso secar o Enzito, senão eu vou pegar uma pneumonia ou hipotermia e vai morrer, Tenente. Eu posso secar ele? Pelo amor de Deus, Zé Guerreiro. Pelo amor de Deus. Você tá uma chatice com esse bicho? Tá parecendo a Mônica da turma da Mônica. Arrego? Vai lá, seca esse bicho e coloca ele na gaiola. Que na próxima pista ele não pode ir junto, não. Arrego? Brasil, Tenente, Brasil. Senhores, continuem saltitando e prestem atenção aqui. Agora vocês vão partir pra pista de orientação. Vocês vão gastar provavelmente o dia inteiro pra localizar os pontos que colocamos no terreno. Então, senhores, eu vou pagar pra vocês uma sacola de farofa e vocês terão a água do cantil. Racionem, senhores. Racionem e dividam entre vocês. Certo, senhores? Sim, senhor, Tenente. Sim, senhor. Permissão pra entrar em forma, Tenente? Arreguem, Gui. Demorou pra caramba. Entra em forma aí. Então, pessoal, muito cuidado com a alimentação de vocês e com a água de vocês. E agora, pessoal, iremos trocar o xerife. O xerife não vai ser mais o Enzo. Vai ser o soldado Pereira. O aluno Pereira. Certo? Graças a Deus. Eu? O xerife? Sim, guerreiro. A partir de agora eu vou ser o novo xerife. Leva sua tropa lá pro Sérgio Matias que ele vai passar as recomendações da pista pra você. Vai! Sim, senhor, Tenente. Sim, senhor. Pode deixar comigo que eu vou desembocar. Grupo para mim de sentido. Grupo para mim de esquecer. Grupo para mim de sentido. Em direção à pista de orientação. Correndo. Bora! Bora, pessoal. Bora, pessoal. Moral. Moral. Joelho no pé. Grupo para mim de sentido. Au! Permissão, Sérgio Matias. Soldado M-08 Pereira. Apresenta o CFC pronto e sem falta. Está um lixo. Lixo. Pra ruim ainda falta muito, senhores. Mas como eu estou de bom humor hoje, eu vou deixar passar. Entre em forma lá, Pereira. Senhores, prestem atenção pras recomendações. A pista de orientação é a mesma coisa da pista de orientação do campo básico. Então, vocês já sabem como funciona. Eu não preciso te falar mais nada. São oito pontos. Vocês têm que pegar eles e retornar pra cá. Certo, senhores? Então, peguem sua ração aqui. Que é a ração não, né? A farofa. E podem partir, senhores. Vai! Sim, senhor, Sérgio. Sim, senhor. Senhores, como eu sou o xerife aqui, eu vou das orques. Eu e o Teixeira vamos ficar responsáveis pela bússola e pelo mapa. O Silva, responsável por grampear as cartas. E o Mocoron, do Enzo, esse bizonho, vai ficar carregando as mochilas e a comida. Certo, senhores? Ok. Certo, Pereira. Certo. Justo. E aqui, como a gente só tem essa farofa pra passar o dia inteiro, a gente não vai comer antes das dez horas. Certo, senhores? Então, vamos racionar a comida, porque senão... Que porra é essa, Enzo? O quê? O quê, gente? Vocês também queriam? É porque acabou. Você tá de sacanagem, Enzo. Você comeu o saque de farofa inteiro sozinho, que era pra nós quatro, pô. Ah, não. Ah, não. Me segura, você não bate nesse cara. Me segura. Não, 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 não. Eu comi só o meu. Cada um ganhou o seu. Arrego, Enzo. Pô, você comeu a comida toda? Você tá de sacanagem. Só pode, pô. Você vai arrumar a tua comida pra nós, porque senão eu vou voltar lá no acampamento, vou matar e comer aquele coelho seu. Porque com fome não vai ficar, não. Você vai arrumar a tua comida pra nós. Você tá de sacanagem, cara? Você comeu a comida toda? Você é desunido demais, pô. Como é que você faz o trem desse? Ô, pessoal. Vocês me desculpam, gente. Eu não sabia, não, pessoal. Eu achei que era um saco de farofa pra casa. Eu não sabia que era pra dividir pra todo mundo, não, gente. Pote de bisudo dentro dessa mochila sua aí. Porque se você não tiver trago, você tá enrolado comigo. Você tá enrolado comigo, cara.